Aqui é o lugar da piranha. Vai jogando um azol aqui ó, rapidão pega, que eu vejo aí pegando, um tanto de piranha já pegou ó, vai jogando, pegando piranha, um tanto de piranha, um monte aí, vai jogando um azol e a piranha já boca na hora. Aí ó, pegou? Aí ó, jogando um azol, vai pegando. Ó, piranha vermelha, tem muita mesmo, rio da morte. Olha o peixão que vem aqui, bicho, pertinho. Querendo pegar ela, não foi? Rapaz, olha aqui é bicho de cor, aqui é peixe branco lá, palmito. Aqui pega mesmo, vai jogando um azol, já vai pegando. Passou aqui, mas... Essa aqui é a cega do morro. Cataralho. Nós estamos pegando aqui para fazer isca, para pegar os peixes grandes. Só o dentinho da bicha. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Obrigado.